Ae não é pra poste, já, ae não é pra poste, tudo é lá. Tá não saindo? Ae não é pra poste, já, ae não é pra poste. Ae não é pra poste, já, ae não é pra poste. Ae não é pra poste, já, ae não é pra poste. 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 A CIDADE NOVA Amém. Amém.